Ele é polêmico, extraordinário Com a mente de vilão e um naipe de empresário Não mergulho a seco, não nada mais em água Viscirante e dinheiro, e a taça é de prata Curtição, palavra-chave, vem cá meu bom Vamos cair na night, o sorriso tá no rosto Mas o coração tá na maldade, então não julga não E para de fazer alarde, porque o dom que eu tenho Foi Deus quem me deu, se tu não tem fazer o que O problema não é meu, vai atrás do seu, vai procurar o seu Se você não encontrar, entregue o jogo, tu perdeu Nós tem Shandong, e o Black vem a todo instante O que erga minha vida é Deus e o funk adiante Nós estoura o champanhe, e as gata do lado Ela achou incrível e disse que com esse aí eu caso Senhoras e senhores, eu vou ser leão da bachada Ele é polêmico, extraordinário Com a mente de vilão e um naipe de empresário Dá um mergulho a seco, dá um nada mais em água Viscina é de dinheiro e a taça é de prata Ele é polêmico, extraordinário Com a mente de vilão e um naipe de empresário Dá um mergulho a seco, dá um nada mais em água Viscina é de dinheiro e a taça é de prata Dá, 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 dá Obrigado.